E o Ministério da Justiça colocou à disposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal o reforço da segurança institucional e pessoal. O Ministério também determinou investigações em relação às ameaças aos magistrados, tanto em manifestações públicas como em redes sociais. Em nota, o Ministério da Justiça afirma que vai zelar para que o momento de tensão política não dê lugar a atos de violência e intolerância contra quem quer que seja.